Nós estamos aqui no site jorgequixabeira.com com o goleirão Ruh Mais uma vez fez a diferença, evitou que a equipe do Verdes Mares sofresse gols Somente um, que não teve jeito, certo? Mas segurou o placar e o resultado foi uma virada histórica dos Verdes Mares Classificando-se para a final do Giazidão 2001 Como é que sente esse grande goleiro Ruh? Primeiramente Jorge, eu quero agradecer a Deus, a todas as pessoas que confiaram no meu trabalho Porque teve muitos aí que falaram, traz outro goleiro, traz não sei o que Mas assim, tenho que parabenizar o meu grupo que confiou em mim, meus jogadores Entendendo que disse, não, a gente vai com você E graças a Deus, quando a gente sempre, eu disse na primeira partida A gente vamos para a final, porque nós estamos Deus, temos Deus no nosso coração E a gente coloca Deus em primeiro plano, a gente consegue nossos objetivos E graças a Deus nosso objetivo foi alcançado Nós estamos na final Está de parabéns meu time, que tirou uma grande equipe, o time tricampeão aqui do Giazidão Então eu só tenho que parabenizar meu time por essa façanha E muita gente vem tentando há três anos e não conseguiu Então eu quero parabenizar a todos Que incentivaram a gente, que criticaram também, porque é nas críticas que a gente cresce Então eu só tenho que agradecer a Deus e principalmente a Deus Quando a gente tem Deus, sempre eu falo, ele nunca desampara seus filhos, ele nunca abandona a gente E mais uma vez a gente mostrou, que com Deus a gente consegue tudo Ok, Irô, obrigado Aproveitando agora, vamos falar com o Geisiel Geisiel Geiel Geiel, melhor dizendo Geiel, ele que fez um golaço aqui O quarto gol, se eu não me engano Da equipe do Verdes Mares Geiel, você é morador de onde? Você veio de onde? Bom, eu sou de Senhor do Bonfim E nunca tinha tido a oportunidade de jogar aqui Através de contatos, teve um outro jogador, o Max Que eu até agradeço a ele por ter me indicado Por ter amizade com o Ru O Ru estava precisando de um cara canhoto no time dele Então entramos em contato e acertou Graças a Deus, esse é o terceiro jogo que eu jogo aqui O segundo que eu vim, infelizmente, até contra a Quixabeira mesmo Infelizmente não joguei bem, faz parte do futebol Mas graças a Deus, hoje estava iluminado por fazer um gol bonito E mérito é de todo o grupo Estou feliz Se Deus quiser, vamos batalhar para ser campeão E agora a final, como é que vai ser? Você acha que o time do Verdes Mares tem condição de ser campeão? Com certeza, não é à toa Até por passar pela equipe boa de Quixabeira Não foi por acaso, não é Porque nosso time é bom, tem qualidade e jogamos bem Então, todo respeito à equipe do Expressinho Mas vamos entrar com essa mesma garra Essa mesma pegada aí E tentar ganhar e ser campeão O site jojiquixabeira.com agradece a sua entrevista Valeu, que agradeço Um abração aí Valeu